Olha eu aqui, vim aqui falar de cavalo, mas eu vou falar de cavalo fazendo uma coisa que não tem nada a ver com cavalo. Eu vou falar com vocês fazendo as minhas unhas, porque afinal de contas, quem gosta de falar de cavalo, fala de cavalo qualquer hora, fazendo qualquer coisa e com qualquer pessoa. Até aquelas pessoas que não gostam de cavalo, se bem que... Você conhece alguém que não gosta de cavalo? Eu acho que eu não conheço, porque afinal de contas, como não gostar de um cavalo? Então vou fazer as unhas. Aproveitar que a gente está em época de Natal, por sinal estou fazendo minhas unhas para a noite de Natal, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu vi uma matéria sobre uma ação que eles estavam fazendo com uma escola estadual, não vou me lembrar em que estado, em que cidade, não me lembro, mas a questão nem é essa, a questão é sobre a ação. Eles estavam pedindo, eles pediram, né, para as crianças daquela escola escreverem uma carta para o Papai Noel, pedindo um presente, né, aquelas cartinhas de Papai Noel pedindo um presente para o Papai Noel. E aí umas crianças pediram boneca, outras pediram bola, e um dos meninos pediu algo inusitado. Ele pediu um cavalo. Quer dizer, não é tão inusitado, porque eu imagino que muitas crianças sonham em ter um cavalo. Até aí, tudo bem, a criança pediu um cavalo, é o sonho dele, mas a minha questão é que eles deram um cavalo para a criança. Eles localizaram lá um criador de cavalos que estava disposto a dar um dos seus animais para aquela criança, para aquele menino. O menino ficou super feliz, achei lindo, né, o Papai Noel deu de presente o que ele estava pedindo, que era o cavalo. Mas a grande questão é, e como é que ele vai manter esse cavalo? Pelo que eu entendi na matéria, o cavalo ficava em volta da casa do menino, pastando, devia ter uma graminha ali que ele pode pastar. Mas essa grama vai acabar, esse espaço ali, uma hora, não vai ser suficiente para o animal. Será que ele vai ficar saudável só com aquele pasto? Mas enfim, vocês que têm cavalo devem saber o que eu estou falando. O cavalo não vai ficar saudável só com aquele pastinho, o cavalo pode se machucar, pode ficar doente. Esse menino não vai ter condição de tratar esse animal? Então assim, foi um presente com uma boa intenção, linda, acho que o menino nunca mais vai esquecer esse Natal. Mas esse cavalo provavelmente não deve ter tido uma vida legal depois disso. Ou dessa família se desfez do animal, ou deixou ele lá morrendo de fome, não sei. Eu não conheço a família, nem sei, nem estou questionando a ação porque eu achei a ação muito bonita. E com certeza esse menino ficou feliz ali naquele Natal. Mas eu acho que as pessoas quando querem um cavalo, elas têm que entender o que traz junto com o cavalo. Porque não é só ter um cavalo que eu posso caminhar, pastar, puxar no cabo, ou dar uma voltinha, ou até fazer um esporte. É muito mais, envolve muito mais ter um animal, não é mesmo? Eu vejo algumas pessoas, ah, eu estou fazendo aqui uma rifa para comprar um cavalo. Gente, mas aí você vai fazer uma rifa todo mês para poder ter dinheiro para bancar esse cavalo? E se esse cavalo fica doente, o que você vai fazer? Vai fazer outra rifa, uma vaquinha virtual? E por sinal eu vejo várias pessoas fazendo isso, não julgo. Acho que é uma das maneiras de tentar resolver a questão, né? Antes de ter cavalo, acho que as pessoas tinham que pensar. Que o cavalo traz gastos, ele requer cuidados. E infelizmente não é todo mundo que pode ter cavalo. Mas o importante é você poder manter ele. É caro, cada vez mais caro. Eu sei que algumas vezes eu falo que é um esporte acessível. É sim, acessível em uma escola de quitação. Se você for fazer uma escola de quitação, é acessível? Você pode ir lá, conviver com outros animais, desenvolver no esporte, não precisa ter o seu próprio cavalo. E você vai pagar uma mensalidade, os gastos e a responsabilidade com o animal não é sua. Por sinal, agora pensando nisso, era uma boa ideia. Em vez de dar o cavalo pro menino, por que não dar uma bolsa em uma escola de quitação? Ele vai aprender a montar, ele vai ter o contato com o cavalo. Seria mais inteligente, né? Dá uma bolsa lá de um ano de quitação pra esse menino. Daí você vai me dizer, é, mas aí vai chegar uma hora que ele vai querer o cavalo dele. É, quem sabe daí uma hora ele vai poder estar trabalhando, ele vai poder bancar esse animal. Seria uma ideia. Nem tinha pensado nisso antes de vir fazer esse vídeo. Ah, gente, na verdade era só isso que eu tinha pra falar, porque eu vi a matéria e fiquei pensativa sobre isso. E essa matéria, não sei por que, voltou a aparecer pra mim esse ano. É uma matéria antiga, não é recente. Eu só digo o seguinte, antes de ter um cavalo, pensa bem. Pensa bem em todos os gastos e responsabilidades que vêm com ele. Pensa bem em todos os gastos e responsabilidades que vêm com ele.